Música Olá gente linda, eu sou Maria Paulino Hoje eu estou aqui no quintal da minha casa Vim mostrar um pouquinho pra vocês Eu estou de máscara, gente, porque eu acabei de chegar No mercantil Zé do Cal Fui fazer umas comprinhas lá E vim passando direto pra aqui Gente, eu vou responder o desafio Que foi feito por Val de Glace do canal Val Orgânicos Ela me convidou, né, pra mostrar Algumas plantinhas que eu cultivo em vaso Já faz dias que ela me convidou pra responder esse desafio E hoje eu vou mostrar E já quero também convidar, né, pra responder esse desafio Se puder E quiser também, né A minha amiga Suzete do canal Souza e Romualdo Vou deixar o link do canal das duas aqui abaixo Na descrição do vídeo, viu Como também Como também vou deixar minhas redes sociais, tá bom Então vamos lá Olha, aqui tem um pezinho de boldo chileno Esse aqui é o nome que eu conheço Quem souber o nome certo aí de algumas plantinhas Deixem pra mim nos comentários que eu agradeço, tá bom Tá nesse vasinho aqui Tem aqui na garrafa pet Aqui abaixo eu tenho um pezinho de acerola Que está neste vaso aqui É um balde Nesse outro balde Tem esse outro pezinho de planta aqui Que eu não sei o nome Foi minha filha quem trouxe um galinho da rua E eu plantei um vaso menor E depois passei pra aqui Tem essa plantinha aqui também Que eu chamo de helicônia Olha, gente, tá aqui Tem esse pezinho de coisa aqui Olha, esse balde que já está se estragando o balde Eu não sei o nome Parece um cacto Mas eu não sei o nome disso aqui Tem ele aqui também Nesse outro aqui Vou mostrar pra vocês O mesmo Aqui a balde do reino Tem algumas plantinhas ali Um pezinho de pimenta Que meu filho plantou Nesse vaso aqui Aqui a cidreira Um pezinho de pimenta Que meu filho plantou aqui Nessa coitê Vou mostrar aqui pra vocês Aqui Vou aprender como cultivar Porque eu acho bonita Sei que isso aqui é grande, né? Meu pezinho de boa noite Mais um pezinho aqui De cabraia Eu conheço como cabraia Eu não sei Bater essa florzinha branca aqui, ó Samambaia Pequenininho E aqui tem esses aqui, né? Que meu pé de flor do caribe Que ele não é em vaso, ó Como tá alto Pé de coitê Que já tem vídeo no canal Ali tem uma coitê A galinha cantando Na casa da vizinha Meu pezinho de romã Que tá aqui Todo cheio de coxonilha Não sei o que é que eu faço Ó, tem algumas romãs aqui Pezinho de colônia, gente Tem uma flor lá Linda lá na frente, ó Tá vendo? Olha o pé de romã aqui Tá com alguns romãs Olha que maravilha que vem aqui, ó Coisa boa Olha, gente Quero mostrar pra vocês Meu pezinho de mamão Desculpa aí o barulho É o pessoal na cozinha, ó Olha, gente Pezinho de mamão Baixinho o pé Mas não tem mamão já Fiquinho de ninho, né? O pé mais que mamão Meu pé de acerola Tá aqui Fazendo dó De tanta coxonilha que tem Vai ser o jeito Poudar esse pé O pé de cambraia Os bananeiros aí, ó Tem um cacho de banana ali Gente, pena que quando tá ventando Que é o vento forte Derruba as bananinhas, né? Derruba o pé de banana Verde Já aconteceu várias vezes aqui Mostrar aqui pra vocês Isso aqui, ó Que o nome é Parece que é a licônia, né? Tem lá no balde Lá na frente deles Isso aqui é o cambraia Que eu chamo cambraia Obrigada, comadre E obrigada a você Que está vendo este vídeo agora Beijo Até o próximo vídeo E fiquem com Deus O Senhor é meu pastor E nada me faltará Tchau Tchau Vai vacinar, mamãe Vai levar pra vacinar Vai pra vacina, mamãe Vai pra vacina, mamãe Cadê a menininha de mamãe? Pode levar pra vacinar Olha se tá bem fechada Senão ela vai pular no meio da rua Tá Pega a caixa Tchau, viu? Eis Boa vacina, tá bom? Terno Terno Tchau Ela tá aqui com meu namorado Ela tá aqui com meu namorado Ela vai ser vacinada E estamos aqui esperando De novo De novo Ele já tá aqui Ansiosa Mostra os cachorrinhos Cachorrinhos Gatinhos Até agora Eu só fitei lá aqui de gato Eu também Chegou Como é que foi a vacina, Taylor? Ei, Taylor Vai sair não? O que foi, mamãe? Pise, mamãe Levou a folhadinha Foi? A poupança? Já vai pra aí? Sai de uma, entra na outra Vai, mamãe Pega ela pra ela ir Comer Que bobozinha, mamãe De novo